Então galera, como você tirar o online para alguns contatos específicos do seu WhatsApp, tá gente? Você vai ficar invisível o contato com o qual você vai selecionar, certo? Vamos lá, você vai abrir o WhatsApp, vai vir uns três pontinhos do lado direito do seu telefone Vai vir em configurações, vai vir em privacidade Aqui você pode ver, ó, quem pode ver meus dados pessoais Aqui embaixo temos visto por último e online Aqui vai tocar, ó, visto por último e online Aqui quem pode ver meu visto por último e online Aqui em cima tem todos, se você deixar marcado, todos vão ver seu visto por último e quando você está online Aqui meus contatos, se você deixar marcado, seus contatos vão ver quando você está online e vai ver seu visto por último, tá gente? Mas aqui embaixo temos meus contatos, exceto Então você vai escolher algumas pessoas específicas, o qual não vai ver quando você está online, tá? Função super legal aí, você pode selecionar as pessoas que você não quer que vejam quando você está online, tá gente? Mesmo você estando conversando com alguém, essas pessoas que você vai marcar agora aqui, gente Não vai ver quando você está online, tá? Então vamos lá, ó, vou tocar meus contatos, exceto Beleza, agora você vai selecionar o contato o qual você não quer que veja quando você está online, tá gente? O contato que você marcar aqui não vai ver quando você está online Mesmo você estando conversando com outra pessoa aí do seu contato, certo? Obviamente que você também não vai ver quando essa pessoa que você selecionar aqui estiver online também, tá gente? Então é um, é um por um, tá? Vamos lá, vou marcar alguns contatos aqui, ó Marcar uns sete contatos aqui aleatório Marquei aqui três, seis, nove contatos Esse contato aqui, gente, não vai ver quando eu estiver online E nem vai ver meu visto por último, tá gente? Então, basta você e os outros contatos que não estão marcados aqui, gente Todos eles vão ver aí quando eu estou online, quando eu não estou online Seu, enfim, você entendeu, né gente? Então, eu vou vir aqui no verdinho, ó Toca aqui, atualizando, pronto Com sucesso, tá gente, beleza? Gostou do vídeo? Compartilhe Um abraço e fui!